Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes, você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800, mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem demais de gás. Tô hoje mais um dia no CSGONET. Tô hoje com 900 dólares. E vamos hoje abrir aqui muitas caixinhas, beleza? Hoje eu vou estar testando... Cara, hoje eu vou tentar abrir aqui a caixinha do Saulo, cara. Vamos abrir aqui 4 caixinhas do Saulo ao todo e vamos ver o que a gente consegue gastando 900 dólares na caixinha do Saulo, beleza? A caixinha do Saulo, pra quem não sabe, tá bem diferente. Deu uma mudada. Agora tem apenas 15 hard e, tipo, pode vir 14, 51, 150. Cara, ela deu uma aumentada muito grande de preço aqui. Ela era 40 dólares. Tá 197. Ou seja, as porcentagens de coisa boa tá bem maior, cara. Vamos testar aqui. Tá insano essa caixa. Lembrando, o código pombo ativo aí. Os grinds começam a entregas aí a partir do dia 10 ali, beleza? E, cara, tem bastante formulário aí, bastante grinds especial. Bora lá, então. Manos, vamos abrir aqui 4 caixas do Saulo e vamos ver o que vem pra gente. Começamos com uma... Cara, não pagou. Porém, se você tirar o bônus ali dos 40%, se você colocar aqui 150 dólares com bônus, 210. Então, teria pagado a caixa. Teria pagado a caixa, sim, com bônus, tá? Bem pagada ainda, dá um profito sobrado ali. Então, cara, vamos dizer que pagaria o depósito, tá? Pra gente abrir. Mano, vamos abrir mais uma, bora lá. Só não pode ir nenhuma dessas duas aqui, só de resto, ó. De resto, tá ótimo. Case Hard, Energy, né? A caixa, 153 dólares. Beleza, cara, tá interessante. Mesma coisa da anterior. Com bônus, paga de boa. Vamos ver. Vamos ver. Butterfly, butterfly, butterfly. Meu Deus, cara, quase, velho. Demi 100 dólares, porque eu falei, cara... Tá. Tá bom. Mais uma. É, na base, cara, assim... A gente perdeu em 4 aberturas, a gente perdeu em de bônus, 200 e... 200 doll. Em 160 doll, em 4 aberturas de bônus. Porém, a gente começou com 900. A gente tem 100 ali, 600, 700. Se você vir aqui com o código pombo e depositar aqui, 500, você teria ali 700... Tá, 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 tá. Tá, tá, mas... 650, você teria 900 ali, vai? Então, acima de 650, seria... não seria prejuízo. Seria elas por elas, profite. Nós temos 600, 700, então, profite ali de... Cara, 70 doll. Então, cara, deu bom a caixinha do saldo. E fora que essas skins sempre vêm mais caras fora do site. Aqui no site ela vale alguma coisa, 90% das skins vêm mais caras. Então, cara, foi profite. Caixa do saldo tá bem interessante esse novo método aí, só que tá bem cara, né? É uma caixa full win, cara. É realmente, cara... Tem chance de abrir ela aqui e pegar esse daqui que tem 11%, cara, ó. Então, só que aí também tem chance de você pegar uma dessa daqui, tem mais porcentagem ainda, ó. Você pode, talvez, pegar uma dessa daqui, essa daqui, essa daqui é bem baixa porcentagem. Porém, tem essa daqui de 5%, essa daqui de 6%, cara. É uma caixa bem diferente e interessante, tá? Bem diferente e interessante. Cara, vamos pegar esse em dólar que a gente tem aqui, vamos gastar em... Vamos gastar na minha caixa aqui, bora lá. Fazer um contrato, vai que a gente consegue pegar pra abrir mais uma do saldo. 50, gastamos 40, profite. Nunca recomendado, tirou um profite e não abre de novo, cara. Tirou um profite e se abrir de novo, a chance de você entrar os vídeos é grande, tá? Sempre dou essa dica. Olha lá, viu? Tirou um profite e profitar de novo na mesma caixa é bem difícil, cara. Deu ruim e uma contra o contrato. Contratinho aqui de 10 skins. Opa. 16 dólares, pode vir 67, vem 40 aí pra gente. 40, humilde. 9, prejuízo. Beleza, contrato de... 29 para 116. 11. Eita, prejuízo. Cara, tá dando ruim, tá? 54 para 219. 51. Cara, 51. Vamos vender. E... Vamos finalizar aqui, que eu vou deixar essas dicas na caixa de saldo aqui. E vamos finalizar com isso daqui, ó. Vai que vem, tá 480. Arrumaram o preço aqui, tava bem bugado. Tava uma de mil, né? Tava uma Star Trek. Vamos ver aqui se vem uma. É bem arriscado, é bem difícil vir, mas quem sabe, né? Mais 3 chances. 4 chances. É uma, 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 uma. 1.500 dólares. Não foi dessa vez, cara. É bem difícil vir, mas... Aquilo, né? Esperando se a última que morre, é bom arriscar de vez em quando. 2.54. A gente abre uma doceira aqui, manda rápido. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de ter sido na caixa de saldo aí. Deu bom então na caixa de saldo, cara. Vai ficar por elas aí. Podia ter dado melhor, podia ter dado bem pior, mas... Interessante, gostei. É isso então, valeu. Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100 por... E aí